No vídeo de hoje eu vou construir uma festa junina gigante Só os gigantes conseguiriam festejar A primeira coisa que a gente vai fazer na nossa festa junina gigante É basicamente uma decoração gigante Ah, Mãelzinho, como é que você vai fazer uma decoração gigante? Eu já pensei em tudo Normalmente nas festas juninas, gente, os papéis são desse tamanzinho aqui E pra gente fazer a nossa festa junina gigante, pra gigante, com coisas gigantes Esse papelzinho aqui vai ficar desse tamanho aqui Então basicamente a gente vai pegar todas essas folhas aqui Vai recortar no formato da festa junina E vai fazer um trem gigante Uma eternidade depois Prontinho, rapaziada, terminamos de fazer o recorte E olha como ficou a nossa decoração gigante Ô, Tonho, eu falei pra você segurar, o vento tá levando embora Agora o próximo passo, gente, vai ser simplesmente juntar tudo isso aqui igual tá naqueles ali Porém gigante Mas tudo vai ficar pronto pra vocês em 3, 2, 1 Pum! Não mudou nada Mas tá tudo amarrado O lugar que a gente vai colocar as nossas bandeirinhas vai ser esse lugar aqui Porque no final desse vídeo a gente vai juntar tudo E vai ver como que vai ficar tudo junto Pra ser, né, a festa junina do gigante Prontinho, gente, depois de 12 segundos que o narrador falou aí pra vocês Que passou 12 segundos Só que ele mentiu Porque ficou umas 2 horas colocando isso aqui A nossa decoração tá totalmente pronta Gente, olha isso que legal Peraí que eu vou ali pra vocês verem a proporção que tá isso Gente, olha como que fica a proporção dessas bandeirinhas aqui E eu em volta dessas bandeirinhas E agora olha como que fica a proporção com essas bandeiras gigantes Isso aqui tá muito grande Então agora que a nossa decoração tá totalmente pronta Bora fazer uma comida gigante Pra fazer a nossa comida gigante Eu vou pegar aqui simplesmente muito milho Porque milho representa muito bem festa junina O lugar que a gente vai plantar o nosso milho de pipoca Vai ser literalmente aqui Então vamos começar a plantar aqui Como assim você vai plantar isso aí e vai ficar gigante? Como assim gigante? Meu filho, um milho vira uma pipoca Isso daqui de milho vira uma pipoca gigante Ah, é milho gigante? Um milho gigante? E agora é basicamente só esperar isso aqui crescer Vai crescer um milho gigante Confia O que você falou, Thay? Tem que regar, vai crescer no seco Vai Seis horas e meia depois Prontinho, gente O nosso milho finalmente ficou pronto E olha o tamanho que ele ficou Rapaz, ele tá crescendo tanto aqui que ele tá caindo, ó Olha como ficou o nosso milho gigante e tudo mais Nossa, mas peraí O que? Para de enganar seus fãs, rapaz Olha isso aqui direito Isso aqui é bexiga, rapaz Bexiga, Thay Isso aqui não é bexiga, não Isso aqui dá pra comer ainda Bom, gostoso E agora que o nosso milho tá totalmente pronto A gente vai pra fogueira Porque a gente tem que esquentar isso aqui depois na fogueira Bom, rapaziada Como agora a gente já tem a comida pronta A decoração pronta A gente vai começar a fazer uma fogueira gigante A gente só tem que tomar cuidado, né? Porque, tipo assim, uma fogueira pequena já é perigosa Imagina uma gigante E pra isso a gente vai usar madeira 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 Ah, tem mais uma coisa Madeira E o lugar que a gente vai fazer a nossa fogueira com total segurança Vai ser aqui Peraí E agora é prontinho Fogueira pronta Tem mais madeira lá Você esqueceu Mais madeira lá Rapaz Rapaz Tá achando que eu 10 milhões de inscritos Vou buscar madeira Ó Eu vou querer a planta, hein? É você que paga Ah, é Prontinho, rapaziada Agora que a gente tem todas as madeiras Vamos começar a montar uma madeira Não, montar madeira não Montar uma fogueira Como é que monta fogueira? Não é só empilhar? Não sei Pra mim já tá pronto aí, ó Só tá com a fogueira Uma hora depois Ó, gente Normalmente uma fogueira é desse tamanzinho aqui Você coloca fogo Consegue fazer marshmallow e tudo mais E olha como ficou a nossa fogueira gigante A gente colocou até uma bandeirinha aqui de fashionina Mas Na hora que botar fogo vai embora tudo Então a nossa fogueira gigante Pra gigantes Tá totalmente pronta Vamos provar Monta aí Aconteceu uma coisa Se a nossa decoração tá lá Por que que a gente montou a fogueira aqui? Fui eu não Você que carregou Olha o replay aí E agora prontinho Tá, mas aí você acha que eu Próxima coisa que a gente vai fazer Que sempre tem festa junina É um espantalho Ai meu Deus Ai, eu achei que era o Robson Ó, gente Se a gente olhar muito bem o espantalho Ele tem aqui os dois braços O corpo, né É o básico, né De um espantalho Tem aqui a cara de palha E o corpo dele é de palho também E pra gente fazer o nosso espantalho gigante A gente tem Madeira 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 O espantalho tem que ter cara feia Me empresta a sua cabeça? Vamos lá, gente Pra gente montar uma Uai, meu, que sombra Aquela ali no chão Não sei do que Ô, Tonho Que que é isso, meu filho? Espantalho, ué Ah, espantalho gigante É, ué Ficou feio? Lógico O espantalho normal, gente Tem basicamente esse tamanho aqui E o espantalho que a gente vai criar gigante Vai ter esse tamanho aqui gigantesco Pro corpo do nosso espantalho, gente Eu pensei aqui em pegar um negócio da piscina Eu pensei não, né A produção pensou e eu roubei a ideia E aqui na parte do braço Eu juntei três cabos de vassoura pra ser o braço Então a primeira coisa que a gente vai fazer É fixar essas partes tudo aqui E levantar pra ver o tamanho que vai ficar nosso espantalho Alguns momentos depois E agora, gente Chegou o momento de levantar o nosso espantalho E ver o tamanho que ele vai ficar Três, dois, um Peraí Peraí, peraí, peraí Você tá achando mesmo que eu vou levantar isso Antes de ficar pronto? Vamos fazer a roupa dele Vamos lá, gente Pra gente fazer a roupa do nosso espantalho Eu comprei aqui dois tecidos de mesa E aqui nessa parte a gente vai meio que juntar E aí quando a gente juntar esses dois panos aqui certinho A gente vai ter basicamente o formato de uma roupa gigante Então primeiro a gente vai fixar todas as partes aqui Pra isso já virar uma roupa E eu já volto com vocês Dois mil anos depois Prontinho, rapaziada Finalizamos aqui toda a parte da roupa E olha como ficou, velho Tá ficando maravilhoso E agora que a gente já fez toda a roupa A gente vai fazer a cabeça do nosso espantalho Próxima coisa que a gente vai fazer na espantalho É simplesmente a cabeça dele Porque eu não faço ideia como começar, gente Bom, gente, eu acho que é só pegar bastante palha assim, ó Aí fazer uma bola, ó Pera aí, deixa eu fazer uma bola Fiz uma bola Agora que a gente fez a bola, gente Vamos tentar aqui, ó Fechar com uma cordinha em volta, né Amarrar pra cabeça não sair do lugar E prontinho Eu acho que a gente já conseguiu fazer o formato de uma cabeça aqui Finalizamos aqui a cabeça E a próxima coisa que a gente tem que fazer aqui É dar uma cara pra ela Só que eu tive uma ideia Todo mundo sabe que espantalho é feio, não é? Ficou maravilhoso Prontinho, gente Agora é só levar a nossa cabeça do nosso espantalho Lá pro corpo do nosso espantalho gigante E encaixar a cabeça dele aqui, ó Tá ficando maravilhoso, ó Eu nunca fiz um treitão bom Mentira, eu já fiz vários vídeos no meu canal bom Vai lá assistir Agora que a gente já tem a cabeça e a roupa do nosso espantalho gigante Eu vou finalizar alguns detalhes e já volto com vocês Duas horas depois E agora sim Chegou o grande momento da gente subir o nosso espantalho Em três, dois, um Vamos lá, espantalho gigante Meu Deus Segura, segura Gente, olha o tamanho do nosso espantalho gigante E agora que a gente já tem literalmente tudo pronto A gente vai juntar tudo num lugar só E vai ver como seria uma festa junina de um gigante Alguns centímetros depois Chegou o momento Mais esperado desse vídeo O seu João Borranteiro aqui Vai mostrar pra vocês A festa junina para os gigantes Em três, dois, um Olha como ficou Eu vou sair correndo Porque eu tô com medo desses espantalhos ali Gente, olha como ficou Toda a nossa decoração para gigantes Inclusive aquilo ali foi o que eu mais amei Olha lá Crédito, espantalho feio Essa daqui foi a nossa comida gigante Que é... O que é isso? Acreditou, né? Que era milho Esse daqui foi o milho gigante que a gente criou Para ter como comida Só que não tem como comer Olha o Ternel, o Ternel tentou Aqui no meio está o nosso espantalho gigantesco Com o filhinho dele Não era para ser filho, né? Mas serviu então Paisinho, filho A decoração de fundo ficou assim gigantesca Olha isso, gente A diferença do tamanho do papel e da minha mão Olha que minha mão nem chegou ainda no papel E agora, gente Vocês lembram que eu falei no começo desse vídeo Que ia ter uma coisa muito impactante Muito legal e muito da hora Hora de acender a nossa fogueira gigante Lembrando a todos para não repetirem isso em casa Porque isso é feito com profissionais Eu sou profissional em acender fogueira E agora chegou o momento de acender a nossa fogueira Mas antes A noite dá mais efeito E agora sim a gente vai acender em 3, 2, 1 Vamos acender a nossa fogueira gigante Ai meu Deus Está começando a acender Está começando a pegar fogo Está começando a pegar fogo Gente, conseguimos acender a nossa fogueira gigante Olha isso Tem machimelo para a gente comer alguma coisinha e tudo? Eu acho que isso nem vai pegar muito fogo Bombeiro! Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreve no canal Para a gente chegar na marca de 20 milhões de inscritos E até o próximo vídeo Que exista algum machimelo